É um pedacinho da história de Brasília que, enfim, foi reformado. Eu estou falando do Galaxy 500, o carro usado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Parece uma carreata da década de 60, talvez 70, mas não é. Apesar da sensação de uma viagem ao tempo, com tantos carros capazes de deixar o coração de colecionadores a mil por hora, essa é uma carreata no ano de 2023 para celebrar a restauração do Galaxy 500. Esse modelo imponente aí, que pertenceu a nada mais, nada menos, que o ex-presidente Juscelino Kubitschek. O Galaxy 500, na década de 70, era o carro dos sonhos. O modelo está exposto no Memorial JK desde a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O carro de luxo costuma ficar estacionado em uma redoma de vidro do lado de fora do memorial. Mas o tempo e o calor intenso prejudicaram o clássico dos clássicos, quando se fala de carrões antigos da categoria. Uma primeira restauração foi feita no ano de 2010, mas outra já era necessária. E quem abraçou a missão foi uma equipe do Exército Brasileiro. O pantalhão logístico dentro do organograma do Exército Brasileiro, ele é responsável por realizar as manutenções de todas as nossas frotas, né? Todas as viaturas blindadas e não blindadas. Então a gente já tinha esse know-how, já tinha essa expertise, né? E fazer, trazer isso para o meio civil na viatura, no carro do ex-presidente Juscelino Kubitschek, foi só uma extensão do que a gente já costuma fazer diariamente. Nestas imagens aí, você vê o passo a passo da reforma feita com cuidado aos detalhes. Além de uma pintura nova, caprichada e muito próxima da cor original, os detalhes em couro precisavam de cuidados. Depois de expostos a altas temperaturas diárias, as peças acabaram craquelando. Os itens de metal também foram reformados. O resultado encantou! Está aí a paixão dos amantes de carro quase igual ao original de fábrica lá da década de 70. Quer saber mais? A gente quer saber então no detalhe como é que ficou esse carro e o que ele tem de tão especial para atrair tanta gente, tantos apaixonados por carro e nada como um apaixonado por carro para explicar isso para a gente. E a gente vai ver por dentro. Então pode abrir para a gente aqui, Afonso, para a gente mostrar em detalhes aqui esse carro maravilhoso que foi do presidente Juscelino Kubitschek. Conta para a gente o que tem dentro desse carro que atrai tantos apaixonados. Esse carro, para a época, era o carro mais confortável, mais luxuoso que se vendia no Brasil. Carro muito espaçoso, de uma dirigibilidade muito confortável. Tinha ar-condicionado lá em 74, início dos anos 70, era um luxo muito grande. Tanto é que os presidentes do Brasil tiveram esse carro até 1984, 83. Naquela época gostava-se muito do brilho dos metais, o prateado, o dourado. Então esses carros esbanjam esses brilhos em todos os seus símbolos e faz parte também desse luxo, desse conforto que tem a ver com o carro. A entrega do carro novinho em folha foi marcada com pompa em um passeio que contou com perto de 300 veículos antigos, escoltando o clássico Galaxy 500 em um passeio pela cidade. Olha que imagem mais linda de se ver, o Galaxy despontando com o sonho de JK mais vivo do que nunca. A bela Brasília e seus monumentos e o céu azul. A carreata ainda incluiu uma parada em frente ao Palácio do Planalto para fotos. Afinal, estamos falando de um veículo que já desfilou pelas vias da capital com um ex-presidente a bordo. Nós temos que preservar a nossa história, nós temos que manter e divulgar o nosso legado. Os ex-presidentes fazem parte da história do Brasil e o presidente que fez a cidade, o fundador, merece todo o respeito e todas as deferências. Meu bisavô, ele trouxe a indústria automobilística para o Brasil. Naquele momento o Brasil dependia muito de importações, ele sabia que o Brasil precisava ter uma autonomia. Então ele trouxe a indústria nacional para o Brasil e o Brasil começou a ter mais autonomia nesse sentido. E esse Ford Galaxy aqui hoje que foi restaurado é um simbolismo muito importante, algo derivado dessa política econômica que JK trouxe para o Brasil. Quem é apaixonado por carros antigos tenta explicar como o Brasília tem tudo a ver com esse hobby que une mecânica e tradição. E como a reforma do Galaxy 500 mexeu com os amantes de carro da capital. Porque as ruas de Brasília, elas são convidativas para um passeio. São largas, boas de andar, não tem buraco. É muito gostoso. Então para aquele amante do carro antigo, Brasília é uma perfeição. Funciona muito bem. E num dia como hoje, domingo, ensolarado, isso sim é um convite para passeio. Música Música